Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia. Eu estou aqui para passar algumas recomendações para vocês sobre o que está acontecendo no momento. É sobre essa pandemia, sobre esse coronavírus e deixar algumas dicas, algumas orientações sobre lavar sempre as mãos com água e sabão, sempre que possível passar o álcool em gel e não esquecer de usar a máscara, se precisar sair de casa. O certo seria não sair, mas caso aconteça de estar precisando sair de casa, não esquecer de estar usando a máscara. Pessoal, eu vou mostrar a atividade que a gente vai estar fazendo, que vocês vão estar fazendo com seus pais em casa. Nós vamos trabalhar as formas geométricas. O que seria o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo. Como que vocês vão estar fazendo essas atividades? Os pais, no caso, vão estar desenhando essas figuras, a figura do quadrado, do retângulo, do triângulo e do círculo. Qual que é a ideia aqui? A ideia seria fazer o uso de tinta, de pintar com tinta guache, quem tiver acesso, ou se não, com lápis de cor. Então, pessoal, a gente vai estar contornando as formas geométricas. A gente contornou o quadrado, vamos contornar o retângulo. Aí, no caso, os pais vão estar auxiliando os seus filhos. Então, pegue na mão daqueles que têm mais dificuldade e ajude a fazer o contorno da figura. Agora, a gente vai fazer o triângulo, o mesmo procedimento, com a ajuda dos pais, contornando a figura. E agora, o círculo. O mesmo procedimento das outras figuras. Sempre com a ajuda dos pais ou responsáveis, daqueles que tiverem dificuldade. Pessoal, eu dei a dica de estar usando a tinta guache, quem tiver em casa. Quem não tiver, pode fazer com lápis de cor mesmo, tá? O lápis de cor que tiver em casa. E eu tenho uma dica para dar para vocês. Para os alunos que tiverem mais dificuldade, aqui na escola, no caso, eu tenho esse lápis adaptado. Para aqueles que têm mais dificuldade no movimento de pinça. Então, aqui, a gente usou o EVA, enrolou um lápis, para poder ficar uma... Para segurar, para estar segurando melhor. Quem não tiver acesso a um EVA, pode estar pegando jornal, folha de jornal ou revista, e encapar, enrolar várias vezes no lápis, pregar com alguma coisa, para que ele fique mais grosso. Assim, facilita na hora de estar fazendo a atividade. Na hora de pegar para fazer o contorno. Pessoal, não esquecendo que toda atividade que a gente fizer, vocês têm que tirar foto e enviar para mim. Tá bom? Um abraço. Um beijo a todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Um beijo a todos vocês.